Em enfermidades dentárias, falar sobre a doença periodontal, que é a doença oral mais comum em cães. A doença periodontal, o que é importante? É saber que ela é caracterizada radiograficamente por uma perda do suporte ósseo para o dente. Periodontal, ela é periférica ao dente. Daí que vem o nome. Existem quatro estágios. O primeiro estágio é a gengivite, sem evidência de perda óssea. Depois é uma periodontite, já com 25% da perda óssea alveolar. E vai evoluindo para o estágio 3, que vai de 25% a 50%. E a grau 4 vai com maior de 50% da perda óssea alveolar. E aí aqui vem os achados radiográficos, pessoal. Olha só. Arredondamento da crista alveolar na junção do esmaltecimento, perda da integridade da laminadura, aumenta do espaço periodontal, reabsorção alveolar, tanto horizontal quanto vertical. Em inglês eles chamam de blunting, que é uma diminuição da altura da crista alveolar. E aí há um afinamento, uma irregularidade da laminadura na margem gengival, há um aumento da largura do ligamento periodontal, que é geralmente mais pronunciado na margem gengival. E esse alargamento pode eventualmente estender todo o caminho até o ápice do dente, permitindo então que a infecção entre no sistema de canal radicular do dente, através de pequenos canais. Isso é denominado então uma periendo, classe 2. Então tem que tomar cuidado também que essas doenças, a doença periodontal, ela pode evoluir para uma doença endodontal. Doido, né, cara? Esses dentistas são muito loucos, velho. São muito loucos. E olha só, como que eu descrevo daí? Olha que interessante, né? Eu posso ter perda óssea horizontal ou vertical, ou até uma mista entre as duas. A perda óssea horizontal é vista como uma linha horizontal em torno do dente ou em grupo dos dentes. A perda óssea vertical é uma perda óssea angular, que apresenta-se como um defeito vertical focal. A área do osso vai exibir então essas radiolucências, tá? E a perda do osso da furca também pode acontecer. Então olha um exemplo de uma perda óssea horizontal. Beautiful. 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 Uma perda óssea vertical. Very beautiful. Aqui já está começando uma radiolucência também, está vendo? Nas duas raízes. Aqui inclusive essa raiz está estranha, pode ter uma avulsão dessa raiz aqui já. Olha aqui, a expansão óssea bucal do maxilar, isso também é um sinal que pode indicar... Olha essa expansão aqui dos dentes. Pode indicar a doença periodontal. Olha só a diferença. Olha a expansão que está diferente. Comparam normal com alterado aqui. E aqui eu tenho um exemplo do que a gente pode mais detectar, que é uma doença periodontal branda. Então aqui eu tenho na região da furca uma perda óssea. Olha uma doença periodontal moderada. É subjetivo, né? Mas vocês viram que há uma evolução entre um e outro. E olha uma doença periodontal acentuada. Vixe, Maria. Outro exemplo de doença periodontal acentuada. Não tem mais osso sustentando aqui o dente. Então isso aqui é gravíssimo, né? Pensa, só uma cara e já dói pra caramba. Imagina isso aqui, né, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.